Música É muito emocionante vir aqui a Bahia, minha terra, o Salvador e depois em Rio de Contas. Vai dar moral a Bahia, viu? Agora vai dar moral a Bahia aqui, olha aqui, olha aqui. Música Nós estamos aqui no restaurante Galinha Caipira com o João Dora, que trouxe a vacina do convite para nós, já na região de Dom Basílio, Bahia, a princesinha do sudoeste baiano. Parabéns, só a gratidão é melhor. Viva a vacina! Viva! Viva a vida! Viva! 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 Para conhecer melhor o Brasil e a sua alma. Viva! 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 Obrigado.